Bom, vamos conversar. Primeira vez no time titular com a camisa do Santos. O que esse gol representa pra você, depois de tanto tempo sem marcar esse gol? É até difícil falar, porque eu fiquei muito tempo sem começar uma partida. Mas foi muito difícil. Trabalhando dia a dia ali, sem jogar, é complicado pra ter um jogador. Mas eu não desanimei e continuei trabalhando, dando o meu melhor no dia a dia. E hoje, podendo começar uma partida depois de tanto tempo, me sentindo bem, me sentindo mais confiante. Eu que agradeço ao Santos, a todos os meus companheiros que no dia a dia me dão força pra todos nós.